E a presidenta Dilma Rousseff conversou com jornalistas em Bruxelas. Na entrevista, ela garantiu que as obras para a Copa ficarão prontas e que o Mundial deu a oportunidade de fazer mudanças no país. Em algumas cidades do Brasil, nós estamos utilizando a Copa para fazer uma transformação na mobilidade urbana. Eu vou te dar um exemplo. Cuiabá. Cuiabá tem um VLT. Esse VLT vai ser estratégico para se estruturar o transporte coletivo urbano lá em Cuiabá. Por quê? Porque tudo que é transporte sob trilho, ele te permite um planejamento de transporte coletivo muito maior. Isso vai acontecer no Rio. Nós temos 12 cidades com VLTs em processo. Temos nove metrôs. Eles não são só para a Copa. Alguma parte pode funcionar para a Copa, mas eles são para a reforma urbana necessária no país. Durante a conversa com os jornalistas, a presidenta Dilma Rousseff disse que vai enviar ao Congresso Nacional, na próxima semana, uma proposta de lei para conter a violência durante as manifestações no país. E aí